Brasil e China agonizam investimentos de 150 bilhões de reais. Acordos liberam exportação de carne brasileira e prevêem construção de ferrovia até o Oceano Pacífico. Tumulto e quebra-quebra do Ministério da Fazenda. Manifestantes reclamam de cortes de verba para a agricultura familiar. O governo se comproveiteu a avaliar as indicações. O protesto contra o governo do Paraná reúne 10 mil servidores, segundo a PM. Adolescentes são surpreendidos e morrem ao tentar roubar um carro em São Paulo. Dentro do veículo estava um policial que fazia a segurança de uma produtora. Os cuidados para evitar acidentes com gás. Vazamento foi a causa provável da destruição de 16 apartamentos no Rio. Com a esposa, olha, o chão veio abaixo. O teto aqui também desceu. Senado aprova a indicação de Luiz Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Luiz Felipe Escolari pede demissão do Grêmio. Identificado o torcedor do Boca responsável por ataque que levou à eliminação do clube da Libertadores. O momento é tudo bem, não tá? Ele é moleque. DJ Júnior. Ele ainda usa fraldas, mas já é sensação nas pistas de dança. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Dois adolescentes foram surpreendidos ao tentar assaltar um carro num bairro nobre na zona sul de São Paulo. A dupla não esperava que dentro do veículo estivesse exatamente um policial que fazia a segurança de uma produtora. Os dois foram mortos. Foi preso em São Paulo um homem acusado de comandar o roubo de cargas no Nordeste do país. O Zé Adelmo Trindade, conhecido como Seu Barriga, era procurado desde 2013. Um boliviano foi preso na fronteira de Mato Grosso com quase um quilo e meio de pasta base de cocaína no estômago. Um jornalista foi encontrado morto e decapitado no vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O laudo que vai apontar a causa da explosão que destruiu 16 apartamentos num prédio no Rio de Janeiro deve sair em 30 dias. A hipótese de vazamento de gás é a mais provável até agora. Por isso, é preciso observar alguns cuidados para evitar esse tipo de acidente. Uma nova reunião entre o governo do Paraná e os servidores terminou sem acordo hoje. A greve dos professores, que já teve 25 dias, está mentida. Trabalhadores foram às ruas mais uma vez protestar contra o governador Beco Richa. No Iraque, milhares de pessoas fogem de terroristas do Estado Islâmico. Sem ter para onde ir, elas se juntam a outros 2 bilhões e meio de refugiados expulsos de casa pelos radicais. A presidente Dilma Rousseff e o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, anunciaram hoje em Brasília acordos de mais de 150 bilhões de reais. Entre os projetos, uma ferrovia para ligar o Brasil ao Oceano Pacífico. Vamos à Brasília com o repórter Kennedy Alicá. Boa noite, Kennedy. Os negócios com a China estão garantidos ou vão demorar para sair do papel, hein? Boa noite, Raquel. O emprego na indústria caiu 0,6% em março. Foi a terceira queda consecutiva. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a retração foi ainda pior, de 5,1%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A queda no primeiro trimestre ficou em 0,7%. E hoje é o Dia Nacional de Combate à Dor de Cabeça. 20% da população mundial sofre de enxaqueca. Bom, um aparelho que promete diminuir a dor, a queda de chegar ao Brasil. Você vai ver daqui a pouco, o executivo de empresa holandesa denuncia irregularidades em contratos com a Petrobras. Torcedor arrependido, a polícia argentina identifica o homem que tirou o Borga Rúneos da Libertadores. A gente volta já já. Manifestantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar invadiram hoje o prédio do Ministério da Fazenda. O grupo quebrou vidraças de uma porta de acesso ao gabinete do ministro Joaquim Levy foi o protesto contra o corte de investimentos da produção agrícola. O Senado aprovou agora há pouco a indicação de Luiz Edson Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Vamos à Brasília falar ao vivo com o repórter Tiago Molasco. Boa noite, Tiago. Como é que foi a votação? Oi, Rafael. Boa noite. Foi mais... Obrigado. O ministro Joaquim Levy reuniu-se hoje com o BNDP para explicar o projeto que reduz os benefícios concedidos à vora de pagamento das empresas no primeiro governo Dilma. O Senado instalou hoje uma CPI para investigar supostos pagamentos de propinas a integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ligado à Receita Federal. Na Operação Zelotes, a Polícia Federal apurou que o prejuízo à Receita pode somar R$ 19 bilhões com anulações ou reduções indevidas de multas. E a CPI da Petrobras ouviu hoje, na Inglaterra, o ex-diretor de uma empresa holandesa que denunciou corrupção em contratos com a Petrobras. A Controladoria Geral da União respondeu ao SPT Brasil que investiga a irregularidade dos contratos entre a empresa holandesa e a Petrobras desde abril do ano passado. Você vai ver em instantes, operários que trabalham nas obras olímpicas do Rio entram em greve. Luiz Felipe Escolar impede demissão do Grêmio. A nova sensação nas pistas de dança. Menino de 3 anos faz sucesso como DJ na África do Sul. A gente volta já já. Para que o Obama está fazendo o maior sucesso no Twitter. Bem, né? O presidente americano abriu uma conta na rede social e conseguiu quase 2 milhões de seguidores em menos de 24 horas. E 8 em cada 10 brasileiros afirmam seguir alguma religião, segundo uma pesquisa internacional que aqui no Brasil teve a colaboração do Ibope. A Tailândia é o país com mais religiosos e a China é o que tem menos. E o técnico Luiz Felipe Escolar impediu demissão do Grêmio nesta terça-feira. Bruno Vicari, boa noite. O que o Felipão alegou para poder deixar o clube? Pois é, Raquel. Boa noite. Olha, o Felipão reconheceu que não atingiu aquele objetivo de conquistar o título gaúcho nesse ano, que enfrentava uma oposição forte dentro do clube. Para o lugar dele, o Cristóvão Borges é o favorito. O menino de apenas 3 anos está fazendo o maior sucesso na África do Sul e na internet também. Dá só uma olhadinha no que ele faz. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.